Dona Maria me acertou numa boa Serviu um cafezinho e me mandou sentar Eu já tava tenso e suando frio Aí respirei fundo e comecei a falar Muito educada e também gentil Depois que me ouviu ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela que já largou do trabalho Está chegando aí Quando tocou a campainha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou já foi perguntando Quem é esse cara aí? Seu Zé Eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé Por ela eu dou até a minha vida Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé Eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé Por ela eu dou até a minha vida Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Batidão estrada Sempre diferenciando cada vez mais E o do bem Batidão romântica Mas eu vou ficar com ela Ô seu Zé Mas espere o pai dela que já largou do trabalho Está chegando aí Quando tocou a campainha Essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou Já foi perguntando Quem é esse cara aí? Seu Zé Eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé Por ela eu dou até a minha vida Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Seu Zé Eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé Por ela eu dou até a minha vida Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela Você querendo ou não Batidão estrada Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Seu Zé Me desculpe a ignorância e também minha expressão Me desculpe a ignorância e também minha expressão